Olá, maruxinhos! Bem-vindo a mais um vídeo! E o vídeo de hoje é desafiando o cacachu! Parte... não sei! Parte alguma coisa aí! Bom, mas antes de começar o desafio e falar qual vai ser o desafio, já não esqueça de deixar aquele like gostoso para ajudar aí no engajamento do vídeo e fazer esse vídeo aí pra frente, deixar um comentário aí do qual vai ser o próximo desafio, o que você quer me desafiar que eu vou reproduzir em vídeo. O comentário mais curtido vai ser o que eu vou fazer, o vídeo do desafio. E quem é novo, seja muito bem-vindo! Eu sou o Maruco e hoje eu estou de cacachu e eu vou ser o seu apresentador. E mais importante também, maruxinhos, a opção seja membro, está liberada aí pra quem quiser apoiar o canal Maruco, viu? Então, corre lá, dá uma olhadinha e ajuda o Maruquinho aqui. Então, bora pro desafio que eu vou ganhar de novo! Bom, maruxinhos, e o desafio de hoje vai ser acerte o alvo! Eu vou estar aqui com vários elásticos, fazendo bagunça já, e eu vou ter que acertar uns copos descartáveis. E a ideia é derrubar esses copos da mesa. Vai ser quantas tentativas? Quem derrubar, cinco primeiro ganha. Os cinco primeiros que derrubar, vai ganhar, maruxinhos? Uma vez de casa alternando. E com certeza, o meu desafiante vai ser ele, o meu câmera, Shade. Shade, vem pra cá! Já estou aqui, só que vocês não estão vendo, eu sou invisível. Vem pra cá aqui, ó! Eu uso invisível, porque aí vem pra cá, ó! Eu estou de vendo! Eu tenho olhos especiais. Vamos lá, maruxinhos, então! Os copos já estão aqui, os elásticos já estão aqui. Vamos ver quem vai ganhar essa bagaceira! E com certeza vai ser eu. Tá, e o vencedor vem o quê? Todinho! Como sempre, são todos os meus. Bora lá, galera! Vamos começar o desafio. Pikachu, tu fica aí quietinho. Senta aqui no meu lugar, deixa quentinho. Kakachu, a sua vez, sua tentativa. Vai lá! Tem que derrubar no chão. Errou! Minha vez. Vai lá! Quem derrubar cinco primeiro, ganha os prêmios. Vamos lá, vamos lá! Ah, é muito difícil, achei que ia ser mais fácil. Ei, eu também achei! Nossa, achei que ia ser fácil, maruxos. É muito difícil. Não derrubou? Mas não, quase! Obrigado! Ei, um ponto pra mim! Com a minha ajuda! Um pra cá, dentro! Ei, dois pra mim! Vamos lá! Você vai perder! Você vai perder! Não, os todinhos não são meus! Eu não perco todinhos por nada na sua vida! Oxi, oxi! Você vai perder o sodinho tudo pra eu! Não vou não! Vai sim! Ó, ó, vai errar! Errou! 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 Não foi forte o suficiente! Ih! Três pontos pra eu! Três pontos pra eu! Vamos lá! Vai, vai, Kakachu! Vai errar de novo! Ih! É difícil! Ah! Eu errei! Ah! Ó, ó, ó! Toma! Acertei! Quatro pontos! Faltar um, maruxos! Eu vou ganhar, maruxos! Ah! Dois pra você ou a três? Dois! Dois no Kakachu! Quatro pra mim! Mais um aí e ganha, maruxinho! Vamos lá! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Vai! É eu? É você! Ah! Ele voltou na minha mão! Chega mais perto! Ah! Errei! Erra! Erra! Ah! Tá quatro a três! Vai lá! Chega mais pertinho! Nossa! Passou raspando, hein? Ah! Quatro a quatro! Vamos lá! Vamos lá! E... E... Cinco pontos! Os Kakachu, eu ganhei! Não foi cinco, foi quatro! Eu ganhei! Não foi quatro, não! Eu ganhei! Eu ganhei! Vamos uma rodada bônus valendo o dobro de todinho? Vamos! Então vai ser o seguinte... É! Tem que derrubar dois de uma vez! Quem derrubar dois de uma vez... Dá! Tá! Quem derrubar dois de uma vez, ganha o dobro de todinho! Errou! Agora eu, hein? Nossa! Eu derrubbei dois de uma vez! Você tá roubando! Eu não quero mais ficar com você! Ei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Manuchinhos, eu ganhei! Comentei! Cheio de bonito! Eu ganhei! 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 Você ganhou a mesa! Foi sem ele! Nossa, Kakachu! Não conta! Não conta! Olha o que você fez! O que você fez, Kakachu! Eu só deixei assim! Kakachu! Ninguém vai ver! Que feio! Será ganha as coisas! Bom, Marujinhos! Esse foi o vídeo de hoje! Então não se esqueçam de comentar, curtir e deixar aí o próximo desafio! O comentário mais curtido vai ser o que eu vou reproduzir! E não contem pra minha mãe! Deixa assim, tá bom? É melhor eu correr! Fui!